Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal. Que demais! E hoje a gente vai falar da Marbex, tá acontecendo muita coisa nela desde o último ano que aconteceu. Eles anunciaram que ia ter uma listagem e foi na BitGet e teve alguns percalços aí, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer se caso você for uma dessas pessoas que tá com seu token MBX travado. Teve aí anúncio de vários novos parceiros que pode ser muito importante pra 2024 e o anúncio também dos ganhadores do Quiz. Então se você gostar do conteúdo, deixa o gostei, se você não gostar, deixa o seu não gostei, se inscreve porque só aqui você vê tudo da Marbex e de todas as outras blockchain gamify que tem aí. Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo. Primeiro de tudo galera, anúncio dos ganhadores do Quiz, tá? Se você é um dos ganhadores aí do Quiz, ó, você pode vir aqui na aba Event Winners que aí tá explicando e os ganhadores, eles abrem ticket diretamente com os ganhadores. Então você vai na sua seção de tickets aqui, ó, que aí vai ter o seu ticket lá pra você responder o seu formulário, tudo bonitinho que você é um dos ganhadores. Demorou? Agora vamos falar da listagem aí na BitGet. Houve a listagem na BitGet com dois eventos, tá bom? Um primeiro evento é de desconto de depósito e um segundo evento é pra aquelas pessoas que tá fazendo trade aí pra ganhar. Então tem que fazer trade até sem o SDT em MBX. Demorou? Aí você tá participando desses dois eventos. Mas aí fica ligado, cara, houve um probleminha com a listagem lá na BitGet. Com a listagem não, com os depósitos do token MBX na BitGet, tá? Eles colocaram aqui. Eu já imaginaria por quê? O sistema da Wallet, da Marbex, é um pouco diferente. Quando você vai fazer uma transação, você não paga a taxa no token da rede. Você paga essa taxa em MBX e aí a BitGet não conseguiu fazer com que os rastreadores dela pegasse ali os blocos automaticamente. Então se você é uma dessas pessoas que depositou na BitGet diretamente pela Wallet MBX, provavelmente os seus tokens não depositou ainda, porque demora pra verificar ali os blocos dele. E aí você tem que abrir um ticket lá na BitGet, mostrando a sua TXRash, mostrando sua Wallet, o quanto você depositou, pra eles te ajudarem nessa verificação que vai ter que ser manual, tá? O sistema automático da BitGet não tá funcionando direitinho por causa disso que eu acabei de explicar pra vocês. Mas se você enviou diretamente da sua MetaMask e pagou ali a taxa em Clay, porque lembrando, a Marbex tem Multichain e o token MBX na rede BNB não pode ser enviado, tá? Você tem que enviar o token MBX da rede ClayTN, demorou? E aí você não teve problema se você enviou pela sua MetaMask, tá? Porque aí você pagou a taxa em Clay, ele caiu lá certinho, tudo bonitinho, mas se você foi um que depositou pela Wallet da MBX, corre lá e abre seu ticket na BitGet pra eles te ajudar. Você precisa da sua TXRash, tá? Não se esqueça. E bora lá, galera. Aconteceu três parcerias gigantes da Marbex, tá? Uma com a Gauche, outra com a DM2 Studio e uma com a Akinet, com a Akinetwork, tá? E eu vou explicar tudo pra vocês aqui e primeiro a gente vai falar da Gauche, porque, cara, tudo, tudo que eu aprendi na Gauche, tudo que eu aprendi na Gauche, criando aqui todas as OATs que a gente tem, todas as parcerias que a gente fez, toda a minha experiência da Gauche, eu passei pra Marbex aqui nos meus tickets. Levei tudo pra eles, assim, a gente ficou em contato com o suporte da Gauche muito tempo. A equipe de marketing da Marbex entrou em contato e finalmente, cara, eles conseguiram, fizeram essa parceria. A Gauche vai adicionar a rede ClayTN, porque um dos problemas que a gente identificou nos testes que eu tava fazendo em parceria com a Marbex é que não tinha a rede ClayTN. Então, antes da equipe de marketing da Marbex entrar em contato com a Gauche, eu fiz o meio de campo ali e eles vão adicionar a rede ClayTN pra Marbex trazer alguns NFTs diretamente pra Gauche. Então vai ter muita, muita novidade com a Gauche, tá, galera? Eu já vi o perfil deles na Gauche, não sei se é o perfil oficial, tá? Então fica ligado aí pra quando eles anunciarem, mas eu já tô seguindo o perfil lá. Se for esse que eu tô seguindo, tá, beleza? Ainda não tem muita novidade, eles estão ainda criando as coisas, otimizando, fazendo teste. Então a gente não tem acesso às coisas ainda, tá? Nem mesmo eu que ajudei eles. Eu tô tão cru quanto vocês. Então fica ligado, isso daqui tá me deixando muito ansioso, porque foi uma coisa que a gente construiu meses pra isso dar certo. E agora tá aí, deu certo em 2024, vai ter Gauche, vai ter OAT, vai ter NFT exclusiva, vai ter missão, engage to earn, learn to earn, vai ter muita coisa, demorou? E agora vamos falar da segunda parceria. A segunda parceria foi a Akinet, Akinetwork, tá? A terceira foi a DM2 ali, depois a gente fala dela. O que é a Akinetwork? A gente já participou de vários airdrops na Akinetwork, tá? Ela é uma plataforma de marketing centrada em influencers, mas lá do Japorongo. E tem muito, muito marketing envolvida, é muita gente que utiliza a plataforma. E isso daqui pode ser muito bom pros jogos da Marbex, tá? Os novos jogos que vai entrar e os jogos que ela já tem, porque logo logo a economia desses jogos vai ser atualizada, vai ter GMBXL e aí tudo vai mudar. E aí a gente vê se eles vão manter as atualizações que eles prometeram. Desde NFT, Ninoku, NFT ali no coffee, a gente não sabe. O futuro só pertence a Deus e aos desenvolvedores da Marbex, né? Mas se eles manterem aí, quando eles lançarem a nova economia GMBXL em tudo, e eles atualizarem e implementarem essas coisas, vai ser lindo! Então fica ligado, tá? Que muita coisa pode acontecer na Marbex aí com essa parceria também, já que ela foi uma das primeiras empresas que conseguiu sua listagem na ZEIF. E é muito, muito difícil ter aí a lista branca da Agência de Supervisão Financeira do Japão, a FSA. Então, só de ter conseguido isso daí, 2024 da Marbex vai ser lindo. Então fica ligeiro, demorou? A outra parceria que eles fizeram aqui é com o DM2C Estúdio, da dmm.com. Esse estúdio aí, eles estão trabalhando na Ciamun, Ciamun Protocol, que tem três jogos na Ciamun Protocol, tá? Um RPG de fantasia, um outro ali de turno base, e o próprio CoinMuzzman. O de turno base, a gente já tá testando. Eu tô lá como alfa teste deles e a gente tá aí. Só que não tem nenhuma previsão disso vir pra Marbex, tá? É outro setor, é outra empresa, eles fizeram apenas a parceria. Mas o que tá escrito aqui é que sua escala e alcance combinados com repositórios distintos os posicionam de uma maneira única para construir um ecossistema Web3 sustentável e diferenciado, especialmente no Japão. Aí, ó, a outra fala. E aí eles colocam aqui. O que know-how de negócios em blockchain da Marbex e oportunidades de negócios abertas com a DM2C Estúdio, como a colaboração entre os DAPPs. Então vai ter aí algum tipo de colaboração com eles em relação ao DAPPs, tá? Não tá dizendo aqui de jogos. Não tá dizendo aqui de jogos. Mas o Coin Must Me está tanto na Marbex quanto na dmm.com, aqui na DM2C Estúdio. Então a gente não consegue saber aí qual é o tipo de colaboração. Se você quiser saber mais sobre o Coin Must Me, volta nos meus vídeos aí do YouTube que tem tudo pra vocês. Demorou? Eu ensino tudo do Coin Must Me. O outro jogo de turno e base deles, logo logo eu trago a novidade pra vocês. Logo logo a gente fala sobre isso daí. Que a gente tá ainda testando. O jogo tá em alfa. E logo logo ele vai ser anunciado. Então aí quando ele for anunciado eu trago pra vocês tudo isso. Demorou? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Porque 2024 pra Marbex vai ser insano. Eles anunciaram isso daqui tudo no AMA, tá? Que ia ter novas parcerias, nova listagem. Vai vir um outro jogo no primeiro semestre de 2024. A gente não sabe qual que é. Além do Stella Fantasy, tá? Eu tenho minhas suspeitas. Tenho minhas suspeitas. Mas não quero dizer aqui pra não incorrer ao errado. Porque se eu tiver errado na minha suspeita e a galera... Pô, não foi isso, Cachuca. Prefiro não comentar. Então quando a gente tiver um anúncio oficial aí eu trago pra vocês a informação. E se eu tiver certo eu comento no vídeo lá na frente. Demorou? Então espero que vocês tenham gostado. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo.